Música Irei conversar com vocês aqui como é que eu calculo uma determinada separatriz chamada de decil A ideia do decil é o seguinte Eu tenho um todo e eu vou dividir em 10 pedaços Decil, 10% Basta saber, se você sabe que cada decil representa 10% Acabou a aula bem Porque é a mesma ideia que você fez, mediana, que você fez o quartil usando esta relação bem aqui Entenda bem, eu tenho os dados, vou dividir em 10 pedaços Cada pedaço eu vou simbolizar por um decil, por 10% Só que eu vou falar assim, D1, D1 é 10% D2, 20% D3, 30% Pegou a ideia? Então eu só quero que você entenda isso Se eu perguntasse, por exemplo, aqui Obtenha, obtenha o D2 O que quer dizer D2? Quer dizer que eu quero saber qual é aquele meu valor que representa 20% dos dados E aí como é que eu faço isso? Mesma ideia que a gente utiliza para o quartil Porque o quartil você pega lá e separa em um quarto, né? 25%, 50%, 75% E essa porcentagem é na verdade esse valor do K Filhão, se você pegar a visão que esse K é a minha porcentagem, acabou o nosso lance Se eu quero o D2, eu estou dizendo, eu quero saber o cara que está na posição 20% O que cada decil é 10% Então D2, 20% Você me ajuda? Primeiro você tem que chegar bem aqui, fazer um determinado esquema Você vai montar aqui a nossa chamada frequência acumulada Como é que eu faço a frequência acumulada? Você repete o primeiro número aqui E soma 3 mais 7, 10 10 mais 10, 20 20 mais 14, 34 34 mais 6, vai dar 40 Quer dizer que eu tenho 40 dados E eu quero achar o D2 Quando o prof perguntar que você quer achar o D2 Não esqueça Esse 2 quer dizer 20% E sabe o que você faz? Você calcula 20% de 40 bem aqui Ah, não vou conseguir fazer isso Vai Porque 40 é o total de dados E eu quero saber 20% desse total de dados Basta multiplicar 40 por 0,2 Porque 20% é a mesma coisa que 20 dividido por 100 Que é 0,2 vezes 40 E aí 0,2 vezes 40 Faça a conta aí Vai dar 8 Eu estou te dizendo Que o cara que está na posição 20% É o oitavo número Porque esse cara é a posição Aqui que você faz esse cálculo aqui Que é especial Ele é importante É para descobrir a posição que está o meu D2 O cara da posição 20% E aí você vê aqui Ah, o oito está entre três Você pega aqui a visão Oito está entre três e dez Mas aqui acabou já O terceiro Porque, entenda bem De 60 até 65, né? De 60 até 65 Eu tenho 13 elementos Acabou no terceiro Do quarto até o décimo Está no intervalo de baixo E o meu D2 está nesse intervalo aqui Não, Moura Eu buguei ainda Pode repetir? Posso O oito está nesse intervalo aqui Oito está entre três e dez Então aqui está o meu Eu botei até O meu D2 Coloque bem aí Aqui está o meu D2 O meu segundo decil Então D2 é o segundo decil Ah, o professor estava estudando percentil aqui Esse cara não é o P20? O percentil 20? Sim, é o mesmo cara Porque a ideia de percentil É pegar os dados e dividir em 100 pedaços Cada pedaço chama de P1 P1, P2 Então P1 é a porcentagem Esse D2 Se o professor perguntasse aí Obtenha o P O P20 é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui Então calcular o percentil 20 Ou então D2 é a mesma coisa Você só tem que entender Qual é a ideia Decil divide em 10 pedaços Cada pedaço chama de um decil Percentil divide em 100 pedaços Cada pedaço chama de um percentil Tá bom? Aí você tem P20 Que é o meu D2 Mas não é aula de percentil? Vamos tirar aqui Mas você já aprendeu uma coisa a mais aí Queridos, acabou Por que acabou, professor? Essa fórmula aqui feia Calma, que ela é na manha Esse Li que aparece aqui Ele representa o limite inferior do seu intervalo Com o meu intervalo que está o meu D2 É esse intervalo aqui Então o meu cara Chamado Li Que é o limite inferior do seu intervalo É 65 Você joga bem aqui 65 O nosso valor 65 Mas, mas, mas Bem aqui vai aparecer uma afiação Aqui, ó Mas Aqui em cima Eu vou ter Esse K somatório Os caras se assustam, velho Quando aparece isso aqui na aula A gente está na aula A presença A gente coloca isso aqui O aluno olha É, não é de Deus isso aqui Calma Porque você já fez essa conta Esse K somatório de FI É esse 8 que aparece Esse 8 que aparece aqui É o K somatório de FI Mura? Eu gostei de saber que é ele Mas eu não entendi por que é ele Porque o K é a porcentagem 20% O somatório de FI É a soma das frequências absolutas Que é esse 40 que aparece aqui A última frequência acumulada É ele Então não tem que fazer Porque você já fez É esse 8 Esse FAC aqui FAC O que é isso, professor? Olha Esse FAC aqui É a frequência acumulada Na linha anterior Se eu estou nessa linha azul aqui O meu FAC anterior É esse cara Vou marcar pra você Frequência acumulada Na linha anterior O número 3 Uma pergunta que normalmente O aluno faz aqui é Professor, peraí lá Peraí lá Peraí lá que eu percebi Um detalhe bem aqui E se a minha Se meu intervalo fosse o primeiro Quem seria a frequência? Não ia ter a frequência acumulada, professor Você coloca zero Por não ter Então cuidado com isso É uma pergunta Que sempre eu recebo E se for a primeira linha? Frequência acumulada vale zero Frequência do intervalo O meu intervalo é esse de azul Qual é a frequência absoluta Desse intervalo? É o 7 Você coloca bem aqui Frequência do intervalo 7 Vez o valor do H Esse meu H É o tamanho do intervalo É a amplitude do intervalo Você vai subir E aí Bem aqui 70 Menos 65 Coloque aí 70 menos Posso fazer aqui pra você Não precisa, né? 70 menos Só pra ficar registrado Pra quando você for estudar Lembrar O Mura Subite aí Então aqui você coloca 5 Então o meu D2 O meu D2 Será 65 Esse 65 Fica esperando O lance mesmo Sapateado de catita É aqui 8 menos 3 Vai dar 5 5 vezes 5 25 Então eu tenho 25 aqui Dividido por 7 Em alguns momentos O prof deixa você utilizar a calculadora Em outros não Você obedece O seu professor Eu vou deixar você utilizar Calculadora Para dividir Pode ser na munheca também Na mão 65 Dividido aí Por 7 Fica à vontade 3 Vírgula Algumas coisas O valor exato Vou puxar na tela Aqui a nossa calculadora Pra você acompanhar Estamos usando aqui A calculadora Cássio A melhor calculadora do mundo Cássio Patrocina a gente Por favor Eu tenho que dividir aqui 25 Dividido por 7 Aí você aperta SD 3.57 Aí você fecha a sua máquina Já explorou a máquina Joga fora 3,50 Você pode somar também na máquina Mas aqui A gente consegue fazer também Rapidola Então aqui eu vou ter 68,57 Um valor aproximado Que eu coloquei Para o meu segundo Quartil Aqui é massa Pode colocar unidade Se você quiser aí Quilogramas Esse cara aí É o meu D2 Também chamado de P20 Pé centil 20 Eu espero que você tenha Pego a visão E eu te espero Na próxima aula Vamos fazer uma aula aqui De Pé centil Te espero Rapidola Fala Rapidola Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Acesse a próxima aula aqui E não esqueça Deixa o seu like aí O seu joinha Parceiro Sempre compartilha E divulgue o nosso canal Rapidola